Sextou! Bom dia! É gente, não é porque sextou que a gente tem que enfiar o pé na jaca desde hoje, né? Hum, tô de olho. Tem gente que me conta que enfia o pé na jaca sexta-feira, já meio-dia já começa. Ah, porque sexta-feira, né? Posso comer a sobremesinha e vai parar só domingo à noite. Depois fica cheia, estufada, arrependida. Não precisa! O problema é que muita gente é 8 ou 80 na alimentação. Ou tá numa mega dieta que só come alface o dia inteiro. Não é pra ser também, né? Ou, ah, já que eu não tô me cuidando, eu vou aproveitar, eu vou comer tudo. Gente, não precisa ser assim. A comida não vai acabar. Não vai ser o último rodizo de pizza que você vai na sua vida. Não precisa ser assim. A gente tem que achar o equilíbrio. Então, que tal nesse final de semana, só nesse, no outro a gente não se preocupa depois. Você fazemos uma escolha melhor em todas as refeições. E o que seria uma escolha melhor? Por exemplo, vai sair lá com os amigos pra ir comer hambúrguer. Pega o hambúrguer, não precisa pegar também a batata frita, também o refrigerante, também o choppinho. Faça uma escolha só, né? E o resto, ah, vou pegar uma salada pra acompanhar. Tentar fazer escolhas melhores. Ou não? Ah, dessa vez, em vez de eu pegar o hambúrguer, eu vou pegar uma salada com uma carne. Tentar fazer boas escolhas, prestar atenção. Porque quando a gente tá no 8 ou 80, se a gente tá no 80, a gente não presta nem atenção. Já que tá comendo, come tudo. Já que vai no rodizo de pizza, come 15 pedaços de pizza, porque a gente não tá prestando atenção. Então, preste atenção e tente fazer escolhas melhores em todos os momentos. Vai almoçar na casa da sogra? Poxa, será que eu posso caprichar um pouquinho mais na salada? E deixar pra pegar o restante depois, um pouquinho menos? Sabe? Só de você prestar atenção, você vai ver que vai conseguir fazer escolhas melhores. Tá bom? Então caprichem no final de semana e depois me contem.